O surto do Covid-19 não foi afetado o Timor-Leste, o governo decidiu fazer o subsídio para o Timor-Oan-Rotu durante o processo de aprendizagem e a Rai-Liur. Longuinhos até tem o processo de subsídio para o estudante Hirakne, o governo Hala-Ona. Estão badados com o estudante Hirakne, Baluntama-Ona, na Santa Ilândia, Filipina e no Brasil. O ministro de Negócio Estrangeiro, portanto, o Ministério da Supervisão e na Cultura colabora a submeter dados através dos adíduos, não assistentes adíduos e a Rai-Liur. Agora, por exemplo, o brasileiro, Tama-Ona, Tailândia, filipina, Tama-Ona. Pina-Ona, por volta de 222 estudantes, não vão ser estudantes da Rai-Liur. A lista da Rai-Liur, portanto, o Brasil é 53, não o Tailândia, por volta de 8 pessoas. Longuinhos afirma, dado a suscinação Baluntama-Ona, também o Ministério do Agorá-Latau Adidos e Hanabá, não é dificulta o processo fortidado para estudantes Hirak. O senhor há um trabalho de apoio a 를 contra bermain e해 com Portugal a Indonesia. O senhor tem que se embarcar, mas Portugal não é a Indonesia. O senhor tem que se enfocar, mas o Ministério da Supervisão vai conv одна grade muito a competência do investidor-se. Enquanto o Fundo Nebê atual ocaba e a subsídio estudante Sira e Estrangeiro, o governo liu-se Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, sem ralo resolução para o total orçamento. Jênia Fernandes, Jacinto Fuca, GMN.